O Sommet de la Montaña. Bem-vindo ao Incroyable Universo! Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje você vai entender qual é o segredo da montanha. Pense o seguinte, você quer dominar a língua francesa. Dominar a língua francesa é como subir no topo do Mont Blanc. Então, se você quer subir no topo do Mont Blanc, dominar de vez a língua francesa, você precisa aplicar as duas regras que a gente vai ver hoje. A primeira regra é que você precisa se colocar em movimento. Você ainda não pode fazer teletransporte até o topo do Mont Blanc. Você não pode simplesmente colocar um chip na sua cabeça e começar a falar francês. E para isso, você precisa aplicar a regra dos poliglotas, que é não tenha medo de errar e arrisque. Se você acha que francês soa de determinada maneira, tente fazer palavras, inventar, mesmo se for inventando, palavras que tenham mais ou menos essa sonoridade. E você vai ver que a sua intuição muitas vezes vai acertar. Agora o segundo mistério das montanhas. Esse é o mistério mais importante que vocês vão aprender hoje. É a regra do petit ver grand ver. Petit ver grand ver? Pois é, você sabe que ver em francês é copo. Então em português seria a regra do copinho copão. Petit ver grand ver. Quando alguém fala para vocês que precisa tomar dois litros de água por dia, se você ficar concentrado nos dois litros de água por dia, você nunca vai tomar essa quantidade de água. Agora, se você pensar, cada vez que me oferecerem água eu vou dar um gole de água, ou a cada vez que me oferecerem água eu vou tomar um copo de água, é muito provável que você alcance os dois litros de água sem nem mesmo se dar conta. Com o francês é a mesma coisa. Então a regra que você vai aplicar a partir de agora é a regra do petit ver grand ver. Petit ver de francês por grand ver de francês. A cada vez que você se concentrar em um assunto específico do francês e ir fundo nesse assunto, você vai se aproximar mais e mais e mais do seu domínio da língua francesa. Então eu quero te pedir para colocar aqui embaixo nos comentários qual é o primeiro assunto que você quer dominar no francês. Eu, por exemplo, gosto muito de teatro, como vocês sabem. E o teatro é uma porta de entrada para aprender outras línguas e para aprender diversas coisas. Então eu desafio vocês. C'est un défi. Je vous défie a mettre dans les commentaires quel est votre petit ver d'eau pour un grand ver de français. Cette vidéo a été faite por Samuel Rocha. Samuel Rocha eu tenho certeza que você é um grande escalador da língua francesa e que você está rumo ao domínio dessa língua maravilhosa. Então vem comigo escalar esse Mont Blanc. Ah, Elisa, la nièce, o gâte? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, on va monter le Mont Blanc? Ah, je la flema. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Éveque Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti! Allez, venez!